A gente vê essa cena todo dia, né? Só a Mata Atlântica, que só tem 8,5%, o Atlas da Mata Atlântica, feito para a Estrela de Mata Atlântica, o qual eu fui vendo há muitos, muitos anos, divulgou no último Atlas, que nós estamos ainda desmatando 20 campos de futebol dia, de Mata Atlântica. Num bioma que só tem 8,5%, então parece loucura. Mas e tu, a gente tem a Mata Atlântica? Sim, sistema formiga. Aqui não existem grandes desmatamentos, porque nós não temos mais grandes florestas, não é? Então também não tem mais, porque a gente acabou tudo também, né? Então tudo não está mais, pode virar da paz. Mas um pouco de floresta que a gente tem, a gente chama de sistema formiga. Qual sistema formiga é? Hoje, bota o gado lá. Aí corta as árvores menorzinhas. Aí, daqui a dois meses, limpa o pasto. Aí corta mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, e a gente só vê na imagem de satélite, depois se é um vulcão, não é? Aí a gente vê depois, antes e depois. Fala, nossa, mas a fazenda aqui tinha mais árvores, tinha mais permanecentes? Cadê essa floresta? Aí você compara em nada e fala, hum, não sei o que aconteceu. Então hoje, sistema na Mata Atlântica é mais currida do que a devastação da Amazônia, que é mesmo Amazônia, esse cenário, que é muito mais oportunente, muito maior, para o desmatamento. Bom, além do desmatamento, a gente tem alguns problemas com resíduos, muitos problemas com resíduos. Ainda no Brasil, nós temos aproximadamente 60% de lixão. E em Itu, nós não temos esse problema, não é? É um problema resolvido da cidade. Nós temos um atelo sanitário, licenciado, dentro das normas técnicas, mas que tem vida útil. Tempo, tempo, tempo de duração. Faz de conta que isso é um atelo sanitário. Todo dia nessa cidade, recorrem-se 150 toneladas de lixo todo dia. E põe lá, e põe lá, e põe lá. O negócio já está ficando em terceiro lugar. As células vão aumentando e a gente está chegando na vida útil do tempo. Então, o problema ambiental do atelo, a gente não tem mais. Mas o problema do consumo, a gente tem, não é? Que é assim, é crescente. Cada vez mais, nós estamos tendo resíduos. Cada vez mais, a gente corre atrás da coleta seletiva. Precisamos implantar a coleta seletiva em maior quantidade de bairros. Já temos 89% de coleta seletiva. Agora, eu falo que depois de 12 anos, E aí, o Moreira me convidou para vir e falou assim, Valéria, dá uma olhada no currículo, né? Porque eu acho que tem coisa de poder vir para cá, não foi, Valéria? Eu falei assim, nossa, quanto tempo que eu não vou lá para falar de coleta seletiva. Eu acho que eu preciso voltar, né? E aí, eu fui buscar, eu acho que eu fui em 2005. Falar de coleta seletiva. Na Comareira, eu ganhou 12 anos de trabalho. E em 12 anos, é óbvio que melhorou muito o trabalho de coleta seletiva. É, começou com 5 cooperados, hoje tem 79. Começou com 10 toneladas, hoje são 350 toneladas. Então, é um trabalho muito bacana, muito legal, Em termos expressivos. Mas aí, a gente tem muitos materiais esclaves dentro do contêiner verde. E o contêiner verde é um processo de coleta, De gerenciamento de resíduos muito legal, Muito avançado. Só que as pessoas pensam que é para pôr o resíduo esclavo dentro do contêiner verde. O contêiner verde é só para resíduos recheitos, Que é resto de comida, Hoje, ainda o orgânico não consegue separar, Daqui a pouco nós vamos separar o orgânico também. Hoje é resto de comida, E o que não é esclavo. E o que é esclavo, Quando a lei passa nas nossas portas, Dos nossos casas e dos condomínios, Recolhendo um resíduo, Então, esse tipo de realidade que nós estamos fazendo aqui, E, te parece que eu gostaria de agradecer novamente, É uma oportunidade para nós, cidadãos, Falarmos para as pessoas, E multiplicarmos a ideia, E falar, Gente, não é para pôr o verde material esclável. E aí tem muita história assim, Eu cuido do contrato, Na verdade, da operação, né? E aí as pessoas ligam, reclamam, Fala, cidadão, Quando é meio, Não dá o contêiner da minha rua. Mas é pouco dimensionado, Precisa de mais contêineres, Não está dando. Claro que não está dando. Abre o contêiner. Dona Maria, Abre o contêiner. Vê o que tem lá dentro. Aí as pessoas vão para me ligar. Abre o contêiner. Bota. Vi, eu já vi. O que tem lá dentro? Ah, tem papelão. Lá tem um monte de saco. Então, Dona Maria, O que será que o papelão não é papelão? Não é para isso. O papelão não é para reciclávila. É para o dia da coleta seletiva. Não é para colocar o papelão na pedra. Que é volumoso, né? Tem gente que compra a geladeira E enfia os soporos lá dentro do contêiner. Estorca o contêiner. Ótimo. Não é para isso. O dimensionamento é para rejeito. O rejeito para quem separa a boleta seletiva. Quem separa aqui? Vou levantar. Oh, tudo bem, mas tudo bem. Então, quem separa, Vê que para o contêiner verde, Vai na sacolinha, assim. E o reciclável, Essa coluna, assim. Se todo mundo fizer essa ponte com a população E começar a influenciar, E o rosa, ele pode ajudar nisso, Influenciando os otarianos A não colocar o reciclável, Não, estão contribuindo muito. Próximo.